Fala galera da GFight, Diego Riba direto de Las Vegas aqui no UFC Apex com Caio Borralho. Parabéns pela vitória, mais uma. Muito obrigado, Diego. Toda honra e toda glória se já dada a Deus aí. Eu não sou nada, me deu forças aí pra superar todo esse campo, todos esses desafios e quarta vitória em 10 meses, graças a Deus. Quarta vitória em 10 meses, terceiro whisky, se eu não me engano. Quarto, quarto whisky que eu ganho. Já ganhou dois em uma, depois mais uma e agora mais esse. Tá agradando, dando água. Ó, só pra avisar aqui, o Caio machucou um pouquinho o pé e aí eu tô usando, ele tá me usando um pouco de muleta. Tô segurando o Diegão aqui, desculpa aí galera. Mas vamos que vamos. Caio, eu sei que é muito cedo, mas o que você se lembra da luta, o que você achou da sua performance? Ah, é... Pra falar a verdade, eu entrei um pouco estranho na luta, mas fui me achando, aos pouquinhos eu fui entendendo mais ou menos o que ele poderia fazer ali na luta. Ele é um cara que chutava bastante, mas eu sabia que a parte de chão, a parte de queda ia ser a parte decisiva lá. No terceiro round eu acabei dando uma cansada, eu senti um pouco o meu ombro antes da luta, senti um pouco o pé também, então eu acabei fazendo um pouco do jogo mais seguro, mas é isso que vocês vão ver toda vez que eu lutar. Eu sou um cara inteligente lá em cima e não vou fazer burrice lá, vou fazer o que precisar pra ganhar e mais uma vez eu fiz um trabalho bem feito e mais uma vitória aí pro Brasil, pro Nordeste e pro Maranhão. Essa lesão no pé, esse machucado aí, não sei se é uma lesão, mas esse machucado foi decorrente do chute? É, tomei um chute quando eu tava de costa no chão ali, acabei tomando umas bicas muito forte no pé. Na hora acabou que tipo, passa né, mas agora depois pra pisar no chão tá meio ruim, meu pé tá bem inchado, mas graças a Deus tudo ocorreu como tinha, ele me deu forças pra superar mais isso também. Como ele me deu forças pra superar tudo que eu superei na minha vida aí, graças a ele, mais uma vitória. Nesse momento do chute, inclusive, foi bem na minha frente, você falou com ele, né, meio que provocou, falou chute, eu tô gostando, faz parte da sua mentalidade ali no queijo? É, com certeza, eu entro na cabeça dos adversários, eu senti que no primeiro round eu botei algumas mãos nele e ele sentiu e foi essa hora que eu comecei a crescer na luta, como eu falei, eu não tava tão bem assim, mas eu comecei a crescer, comecei a achar e eu vi que a queda tava ali, cara, essa queda aí é uma queda que eu treino há bastante tempo, é uma queda que é fora do tempo e acabou pegando todas as vezes, acho que foram umas 4 ou 5 quedas durante a luta toda. E mais uma vez, dominação total, cara, graças a Deus. Certo, me fala do primeiro assalto, você ficou bastante tempo ali nas costas e não conseguiu finalizar, que é meio que uma surpresa pra quem te acompanha, né? Foi mais malandragem dele, o que você achou ali? É, ele, quem não sabe, ele tem o mesmo treinador do Gadzi, do último cara que eu lutei, e eles tem um negócio das costas que eles ficam com um quadril botando peso pra cima, eles não ficam com um quadril morto, e isso faltou talvez um pouquinho de eu me preparar um pouco pra isso, mas eu consegui controlar bem, mas ele me surpreendeu nas defesas, ele tava muito bem nas defesas, mas mais uma vez vou voltar pra academia, voltar pro trabalho, vou treinar muito essa parte das costas, porque pô, eu quero começar a finalizar as lutas agora e se Deus quiser, Deus vai me abençoar com uma finalização aí. Quatro vitórias em dez meses, chegou a hora do merecido descanso? Pô, com certeza, Diego, caramba, são dez meses aí de muito trabalho, cara, foram campes e campes, lesões e lesões, eu preciso aí de pelo menos um mês ou até dois de descanso, cara, preciso viajar com minha mulher, preciso curtir um pouco mais minha família, tô trabalhando muito esses tempos, agora tô com uma graninha no bolso aí, vou dar uma viajada, dar uma curtida, esquecer um pouco de luta pelo menos por um mês aí, umas três semanas e depois já volto a ficar obcecado mais uma vez e obstinado ao título. Acho que dá pra lutar esse ano ainda ou deixa pra 2023? Com certeza, eu quero lutar esse ano, tô sabendo que tem um card indo pro Brasil aí, ou em outubro ou em dezembro, e eu quero estar nesse card, cara, card numerado, eu sei que eu posso levar muita gente, uma legião de gente aí do Nordeste, tudo que é lugar pra arena, e eu tenho certeza que não vão se arrepender de me colocar num card numerado, pode ter certeza. Pelo que eu ouvi, numerado só no que vem, que estaria um fight night no Brasil esse ano. Ah, pode ser também, o que importa é estar lutando na frente da torcida, na frente da galera, e isso eu tenho certeza que vai ser uma benção aí, mais uma etapa aí pra minha carreira. Na quarta eu conversei com você, você mencionou que faria um desafio, não quisia, mas hoje você mencionou. Por que você escolheu esse adversário? É, na verdade assim, teve uma luta do Marcos Maluco, se eu não me engano, que acabou caindo o adversário dele, meu empresário entrou em contato direto com o UFC pra me colocar, acabou que eles não me escolheram e escolheram o Dricos Duplesse, ele tá indo muito bem aí, mas é um cara que eu tenho certeza que eu consigo ganhar dele, é um cara que acabou de entrar no ranking, então eu acho que é um bom nome pra se chamar aí pra lutar, e eu tenho certeza que vai ser mais um show, se Deus quiser. Maravilha, se essa luta de fato acontecer, se de fato for no Brasil, né, você faria a quinta luta em um pouquinho mais de um ano, esse ritmo de atividade é algo que você quer manter pro resto da sua carreira no UFC, ou foi algo mais pra marcar a sua assinatura nesse começo aí, de carreira no evento? Pô, Diego, eu acho que um pouco dos dois também, mas eu nasci pra lutar, cara, eu tô aqui pra trabalhar, eu entrei no UFC pra trabalhar, quero enfrentar os melhores, quero ir me testando cada vez mais, e pô, imagina fazer cinco lutas em um ano, cinco vitórias, e se Deus quiser vai vir um bônus aí em alguma dessas lutas, e Deus vai me abençoar, tenho certeza, eu tenho, cara, eu trabalhei muito tempo pra chegar aqui, Diego, foram oito a dez anos de trabalho árduo, mano, muitas lesões, passei por muita coisa na minha vida, e pô, isso tudo que eu passei me preparou pra esse momento hoje, da última luta, e eu tenho certeza que isso aqui agora tá me preparando pros próximos momentos, e eu sou um cara muito abençoado, velho, toda honra e toda glória, você já dá da Deus sempre, que ele que merece. Eu vi um momento que a sua equipe fez, acho que uma videochamada com a sua família, você se emocionou bastante, faz tempo que você tá longe deles? Não, nem tanto tempo assim, mas são pessoas que me dão tanta força, cara, são pessoas que me apoiam, que vivem o sonho junto comigo, sabe? A gente, esse é um esporte individual, mas tem tanta gente sonhando comigo, cara, minha família, meu pai fez uma festa lá no Maranhão, minha mãe também foi num bar lá, fez uma festa, fechou o bar, São Luís inteiro tá parada pra me ver, e eu acho que eu dei orgulho pra eles aí, com mais essa vitória, o Maranhense no topo, no maior evento do mundo, enfrentando os melhores do mundo, eu sou muito abençoado, cara, Deus é muito bom na minha vida, Diego. Maravilha, já já vai começar a coletiva de imprensa, vou liberar o homem, tá um pouco machucado, mas com a vitória. Caio, pra finalizar, fala o que você quiser pros fãs que vão ver esse vídeo no Brasil. Galera do Brasil, mais uma vez vocês viram aí um show, graças a Deus, Deus me deu força pra superar tudo que eu tenho superado, e eu quero agradecer muito aí toda a energia, toda a mensagem, toda a energia positiva que vocês mandam, cara, muitas mensagens da hora, e pode ter certeza que vocês estão caminhando comigo lado a lado nessa trajetória aí até o título, pode ter certeza que vocês ainda vão ter muito mais orgulho de mim, e pode ter certeza que eu vou voltar muito melhor na outra, como eu digo, sempre, toda luta eu volto dez vezes melhor, e com essa próxima não vai ser diferente não. Amo vocês. Maranhão no topo e Nordeste nas alturas.